Obrança do lateral, vem descendo o time do Tubarão Está ali o rabisco, ele bate para o gol e a defesa do Peixe com o pé direito a escanteio De novo o lance para você, olha como ele arruma, prepara, bate Outra vez a bola chegando para o Léo Evangelista, vai embora Léo Passa o pé em cima da bola, ajeitou do outro lado, chegou Juninho, bateu e o goleiro pegou Vai bem para a bola, bem para a defesa mais uma vez Olha ali o Gabriel, quem toca na bola, para trás a batida Olha o Foz, a batida do Evangelista, mais uma defesa do Gustavo Chegou o capitão Júlio César, gachou, dividiu ali no meio, voltou Júlio César, pediu o toque de mão Aptro não entendeu assim, vem o Foz, olha a chance, Gustavo defendeu, olha a sobra de novo Gustavo Espetacular o goleiro do Tubarão, olha só ele faz a defesa, de novo o Gustavo cresce e nesse chute outra vez o Gustavo Olha lá, bola do Biel para o Pedro Beralda, a bola vem quente para cima do Gustavo, bela defesa, era o Juninho ali Que vinha no rebote e aí o Biel no terceiro rebote ali, com desvio Vem Gabriel, olha o time do Foz descendo, o Gabriel tenta ganhar, boa jogada do Gabriel para trás A sobra de novo o Gustavo Pagliari salvando Que chance teve mais uma vez o Biel, olha só Outra vez, Juninho Perdeu a bola, olha o Zaza, vai fazer Gol É do Tubarão Zaza Olha o Juninho como ele perde a bola, acabou caindo o Zaza Recebeu o presente, olhou para o Juninho Vai embora Luiz Fernando, vai prendendo a bola, o goleiro já está ali posicionado, a bola batida e a defesa do Peixe N Esportes LNF TV mudando o jogo Nesta fase classificatória o time de Santa Catarina Vem o Foz, a batida do Gabriel, a defesa do Gustavo Vai para a cobrança Andrazinho Tocou no meio, Gustavo pegou, largou Gol Léo Evangelista O toque no meio, Gustavo defendeu, a bola bateu ali Sente um bom momento, olha a roubada de bola do Júlio César, a bola é boa Júlio César bateu, Peixe defendeu, voltou para Júlio César Ajeitou para Luiz Fernando, para Júlio César, vai fazer Tira Léo Evangelista Olha só a roubada de bola do Júlio César, a defesa do Peixe